Transa News, apoio cultural, bom pastor, tranquilidade e segurança pra você e sua família. Transa News e o trio da pesada tá no pedaço. Bom dia, Luciana Abreu. Bom dia, Paulo Marcelo. Bom dia, Chico Azor. Bom dia a todos. Feliz da vida, rindo à toa. É feriado. As meninas da seleção brasileira fizeram um jogão ontem. A Marta fez um golaço da classificação de pênalti, mas é um gol. E a seleção masculina de futebol, hein, Paulo? Olha só, essas mulheres estão dominando o mundo. Eu quero soletrar aqui. dominando... Vamos fazer uma separação de sílabas. Dominando o mundo. Por favor, gente. Vamos, né? Olha, mereceram as meninas. Esses cuecas me fazem passar uma vergonha. É... Não. Não fazem, viu? Eu tô procurando aqui porque você sabe que agora a Marta, ela já é a maior artilheira da história. Ela passou o close, né? Passou, passou. O jogador alemão que tinha 16 gols marcados em Copa do Mundo. Ronaldo Fenômeno tem 15. O Miller, também alemão, 14. A Marta, com o gol de ontem, marcou o 17º gol. Já é a maior artilheira. E lembrando que tem mais jogos de Copa do Mundo que ela pode ainda dar uma distanciazinha aí. Quem é Pelé perto de Marta? É. Quem é Pelé perto de Marta? A gente fala, né? E parece que a gente é chato e papo de feminismo e blá, blá, blá. Mas a gente tem que ver a dificuldade que essas meninas têm, né? Desde o preconceito até o patrocínio e a diferença para os homens, né, Paulo? E o que essas meninas estão fazendo em campo e o que a seleção masculina está fazendo, né, gente? E eu lembro quando começou ali, né, o futebol feminino, há algumas décadas atrás, lembro do saudoso Luciano do Vale, um dos maiores, o maior narrador da história do futebol brasileiro da TV, Luciano do Vale, né, e Galvão Bueno, sem sombra de dúvidas. E na época, ele... Eu lembro do comentário dele, e na época o Pelé, o Pelé era comentarista da Band, ele fez algumas participações. Eu lembro deles citarem ali a questão física, né? Ah, as mulheres nunca vão chegar nessa questão da força física. Ontem eu fiquei impressionado, o Brasil ainda está um pouco distante disso ainda, da força física das jogadoras da Itália. É porque a gente não tem patrocínio aqui no Brasil, né? Não tem patrocínio. Não tem incentivo, não tem categoria de base. As nossas jogadoras da seleção, a grande maioria joga fora, né? A maioria. A própria Marta, a Cristiane, porque aqui no Brasil é difícil, né? Então, assim, o feito delas é muito impressionante diante de todas as dificuldades que elas enfrentam. Dificuldade de preconceito, né? O Globo Esporte fez uma série mostrando que uns anos atrás, 20 anos atrás, chegou a ser proibido mulher jogar futebol, né? Sim, sim, sim. Teve até decreto proibindo mulher jogar futebol. E a gente sabe que tem um preconceito, né? Tem gente que olha e fala, nossa, mulher jogando futebol, nossa, né? E sempre aqueles comentários pejorativos. E elas estão aí com todas as dificuldades, com a falta de patrocínio, né? As meninas contundidas, a Marta contundida, a Formiga contundida, elas estão jogando no limite delas mesmo. A Marta já está no fim de carreira, a verdade é essa, né? Ela está no fim de carreira, né? Ela não é mais a Marta de alguns anos atrás. Não, já tem idade, né? Mas se você comparar com o futebol masculino, e é inevitável fazer essa comparação, porque as duas seleções estão disputando competições aí em paralelo, é inevitável fazer essa comparação, né, Paulo? Inevitável. Você pegar um salário de um jogador, e a gente não está nem falando de Neymar, que é um expoente, né? Você pegar um salário de um jogador de seleção e comparar com o das meninas, a diferença é enorme, né? Enorme. E dentro de campo, a diferença tem sido enorme também, né? A garra, a determinação, a disposição dessas meninas para jogar bola e para ir mais longe na competição e quem sabe até conseguir o título, é tipo... Era o que a gente queria ver os homens fazendo, né? Bem isso. É. Os homens estão... Esses cuecas estão mascarados. Ah, então, faz tempo já, né? Muito mascarados. Desde aquela puxada de meia de Roberto Carlos contra a França, o Brasil não foi mais o mesmo. Não foi mais o mesmo, né? Aquela puxada de meia, ali, foi tudo por água abaixo. E eu acho que muito é por causa dessa... De transformar jogador em celebridade, né? Desse boom de salário, né? Eles merecem ganhar um salário bacana e tudo mais. Mas é muito dinheiro, né, Paulo? É muita grana. É, Neymar, acho que se eu não me engano, ele ganha 30 milhões... Não, 30 milhões em patrocínio. Acho que 80 milhões por temporada. De dólares. Ele dá bom dia. Cai dólar na conta dele. De dólar, Paulo? É muito dinheiro. Aí o cara chega uma hora que ele fala... Quer saber de uma coisa? Vamos me matar aqui pra quê? Eu vou, é pra Bahia. Não é? Ele faz isso, ele adora. Eu vou pra Fernando de Noronha, né? Eu machuquei meu pezinho aqui, eu vou curtir uma balada, vou botar meus parça num barco e vou pra Fernando de Noronha. Vou fazer fisioterapia na areia. É. Fernando de Noronha, trancoso. É. É mais ou menos assim. E assim, a gente tava citando o Neymar, né? Porque ele realmente é um dos jogadores mais bem... É um dos atletas mais bem pagos do mundo, né? Mas, de uma maneira geral, o que a gente tem visto a seleção ali é 0x0 ali contra a Venezuela, hein, Paulo? Terrível. Né? Brasil não... Aliás, a Venezuela, ela teve cinco gols anulados já nessa Copa América. Impressionante, né? E ontem os dois do Brasil. É, dois do Brasil. Impressionante a Venezuela tem... O VAR tem ajudado e muito a Venezuela. Mas é claro, eu, sinceramente, eu acho que o VAR veio pra mudar a história do futebol, gente. É. Não vai ter aquele lance mais, né? Ah! Mas tava irregular? Tava irregular. Os dois? Os dois. Tava irregular, sim. Ah, então é justo, gente. Eu acho que sou a favor disso. Ainda bem que tem VAR. Tem. Tem que ter o VAR. Não pode sair mais, não. Tem que ter sempre. Ainda bem que tem VAR. Se a gente pegar aqui no passado aquele jogo... Vamos lembrar aqui entre Corinthians e Internacional, final do Campeonato Brasileiro. Aquele lance do Tinga. Aquele lance do Tinga. Aquilo não seria título do Corinthians jamais. Mas é verdade isso. É. Aquele lance do Jô, do Atlético Mineiro, contra a Caldense aqui na final do Campeonato Mineiro. Lá em Varginha, na verdade. O gol do Jô. É. Aquilo seria anulado. É. A Caldense sempre é muito prejudicada, né? Sempre. Os Campeonatos Mineiros, né? Mas sempre teve esse time prejudicado, né? Não pode, né? Então, com a chegada do VAR, por exemplo, a Caldense seria campeã brasileira de futebol. Campeã mineiro de futebol. Vencendo o Atlético Mineiro. Que aquele gol do Jô. Exatamente. Era um lance muito difícil. Não dá nem pra crucificar ali o bandeirinha. É. E o árbitro. Não, é difícil. Porque foi um centímetro. E é muito rápido, né? O lance é muito rápido, né? Lá, se tivesse o VAR naquele jogo da Caldense, na final, por exemplo, a Caldense, o gol seria anulado, e a Caldense seria campeã mineira. Então, eu acho que o VAR veio pra mudar, realmente, de futebol. Eu, na verdade, não vi o primeiro tempo, só. Confesso que... Eu não assisti o segundo tempo do jogo. É, eu tava achando muito chato. Eu fui pra Netflix. Eu fui dormir mesmo. Tô assistindo uma série sensacional na Netflix. Quer saber? Esses cuecas tão tirando essa arro da nossa cara. O estádio não estava lotado. O Daniel Alves falou que o pessoal da Bahia dá um show. Não deram na Vaiara, a seleção igualzinho em São Paulo. Gente, mas eles querem o quê, sabe? Tipo, as pessoas saem de casa, mas não gastam uma grana com o ingresso, porque não é barato. A gente conversou sobre isso ontem, né, Paulo? O ingresso tá caro, né? E quem vai, paga o ingresso, chega lá e, né, sei lá, estranho. Preço mínimo do ingresso, 120 reais. Você compra praticamente dois botijões de gás. Então. Não é? Então. Você compra praticamente duas cestas básicas. Então. Não, você vai deixar de comer pra ir ver esses cuecas jogar e não honrar a camisa da seleção? Exatamente. O que eu falo das meninas, assim, né, no comparativo. As meninas estão... Elas comem grama. Elas estão numa condição completamente adversa, numa situação dificílima, né? A gente comentou ontem também que a Marta não chegou num acordo sobre o patrocínio, então tá jogando com a chuteira sem patrocínio. É o meu caso. Eu tirei a marca da puma da minha chuteira e tô jogando sem patrocínio também porque não querem pagar o que eu estou pedindo. Na verdade, nem jogando você não tá. Fala a verdade. Eu tava na fisioterapia agora mesmo. O pessoal tá ouvindo a clínica, gente. E quando que vamos liberar você? Não tem que ter um showzinho. Mais dez sessões pela frente. Tá, eu... Acho que é só pra próxima temporada. É. Eu tirei patrocínio de chuteira, de meião, tô botando fita em cima pra... Eu tô em greve com esses patrocinadores também da minha marca futebolística, beleza? É, tô sabendo. Eu só não tô em greve com a VIP e materiais elétricos, que é sensacional. Tem promoção todo dia esperando por você. Vamos mudar a fachada da casa com a iluminação, hein? A VIP já localteou a concorrência e agora o próximo round é de muita, de muita promoção. Tem lâmpada de LED 7 watts por R$ 5,99. Tem refletor de LED 10 watts por R$ 15,90. Paflon de LED 18 watts. Sabe quanto? R$ 21,90 aqui de sobrepô. Lindão, viu? Tem palafon também com soquete de porcelana. Sabe quanto, gente? Quanto? R$ 2,49, Luciana. Olha... Não se deixe enganar, hein? Com a concorrência, bora pra VIP. Eles cobrem todos os orçamentos. 3, 7, 1, 4, 7, 1 e 1. Também no WhatsApp. 9, 8, 4, 3, 1, 4, 5, 3, 3. VIP Materiais Elétricos, da Remigio Présia 41. Preparem. Nós falamos do futebol. Sim, senhoras e sim, senhores. Mas você, que está ouvindo Transa News e assistindo a TV Plan, prepare. O quê? Vamos voltar ao século 18 agora. Ah, é? Vamos votar século 18, conhecido como século do ouro, não é isso? É, o que aconteceu? Vamos rasgar a carta de alforria. Porque rasgue... Volte no tempo, Chico Azor. Volte no tempo. Na época, os escravos tiveram uma chance, né? De conseguir a liberdade. Aham. Pra isso, o que aconteceu? Era necessário comprar a chamada carta de alforria. Carta de alforria, é. Depois nós tivemos um avanço, né? Esse documento era dado ou vendido a um escravo pelo seu proprietário na época. E eis que nós tivemos uma mudança, voltando pra década atual, voltando para os tempos atuais, uma ontem, uma portaria ampliando os setores com trabalho permanente no domingo e feriado. Ou seja, hoje, 19 de junho, entra em vigor a norma da Secretaria Especial de Previdência do Trabalho, né? Do Ministério da Economia, ampliando para 78 setores da economia com autorização permanente para que o funcionário, vulgo colaborador ou empregado, possa trabalhar aos domingos e feriados, civis e religiosos, inclusive. A portaria que dispõe sobre a medida está publicada na edição de hoje do Diário Oficial da União. Pegue a sua carta de alforria e rasgue. Apesar que na nossa área não tem muito esse lance, né, Luciana? A gente já faz um pouco isso a vida inteira, né, Paulo? A comunicação, né? Quem se dispõe a trabalhar com a comunicação tem que trabalhar fim de semana. Eu, particularmente, já estou acostumado, eu não acho ruim. É, eu não gostava, não. Você não gostava? Não, eu não gostava, não. Na verdade, esse governo, né, até então, a gente sabe que cada governo privilegia mais ou menos um setor. Esse governo privilegia o setor dos empresários, né? Sim. Porque primeiro ele, já o Michel Temer já tinha votado a questão das terceirizações, né? Lembra de terceirizar os serviços e tudo mais, né? Já foi um erro danado no governo Temer isso, né? A terceirização. A terceirização. Então aí você já tem a questão do registro em carteira de trabalho, prejudicado, né? A pejotização também. A pejotização. Aí você tem agora a questão da reforma da Previdência, né? Que a gente já conversou aqui sobre isso também, que ela afeta principalmente as pessoas que ganham menos, né? As pessoas que trabalharam aí a vida toda por salário mínimo e um pouco mais às vezes. E agora essa notícia, né, Paulo Marcelo? Que que é isso, hein? Setores com autorização. Tem alguns aqui para o pessoal se localizar. Indústria, laticínios, excluídos os serviços de escritório, frio industrial, fabricação e distribuição de gelo, né? Tudo isso está excluído, gente, serviço de escritório, tá? A parte administrativa ali não entra nessa bolada. Purificação e distribuição de água, produção e distribuição de energia elétrica, produção e distribuição de gás, serviços de esgotos, confecção de coroas de flores naturais, pastelaria. Olha só, pessoal, vamos comer pastel aos domingos. É, indústria de malte. Já tem na feira, né? Já tem. Indústria de malte, indústria do cobre eletrolítico de ferro e turmas de emergência nas empresas industriais. Um outro segmento também, né, o segmento do comércio. Varejistas de peixe, varejistas de carnes frescas e caça, venda de pão e biscoitos, varejistas de frutas, varejistas de aves e ovos. Isso já acontece, na verdade. Já. É que assim, não é... Foram seis as alterações. É, quando o trabalhador, ele trabalha pela regra antiga, né? Quando ele trabalha aos domingos ou quando ele trabalha aos feriados, ele ganha um adicional, né? Isso. Ele ganha um adicional ou ele ganha aquelas horas, se a empresa tiver banco de horas. Com essa nova determinação, ele trabalha se ele quer o emprego dele, se não... Já Elvis. É. Já Elvis. Um dos discursos que eu acompanhei ontem é que isso vai aumentar, né, o número de trabalho, o número de vagas de trabalho no nosso país. Não vai aumentar é nada, gente. A terceirização, Paulo Marcelo, dizia a mesma coisa. Quando o Michel Temer aprovou. Você já viu o número de desempregados no Brasil? Mais de 13 milhões. É. Passamos já desse número há muito tempo. É. Isso, sinceramente, gente, eu não acredito. Eu, sinceramente, não acredito que isso vá realmente mudar o número de vagas, né? De vagas de... Eu acho que vai aumentar o número de vagas de emprego. É, e o que acontece é que... Porque muita gente não vai aceitar isso. É, e o que acontece é que você derruba a qualidade da mão de obra, né? As pessoas que têm qualificação, as pessoas que sabem do seu potencial e são bem preparadas e são bem qualificadas, elas não vão aceitar, né, Paulo? Até porque tem muita empresa que não tem estrutura pra isso também. Tem empresa que não oferece essa estrutura para o próprio colaborador ali exercer esse trabalho. É. Gente, atingiu a comunicação e publicidade também, atingiu a educação e cultura também, viu? Serviços funerários, agricultura e pecuária, são vários os setores. É pra ficar de anteninha ligada? Sim, porque isso é muito sério, diga-se de passagem. E aí é umas medidas que eles vão aprovando meio por baixo dos panos, né? Sem muito alarde, você já viu como é que funciona? Quando eles querem votar medidas polêmicas, assim, ela vem quietinha e quando vê, publicou no Diário Oficial. Mas em contrapartida, o decreto de armas vai pro terra abaixo, né? Isso, né? Ainda bem, né? A gente ainda tem pessoas com bom senso no Congresso e no Senado. Que bom que isso aconteceu. Eu, você sabe... Você sabe a minha opinião desde o começo, né? Tem opinião formada. É, eu acho absurdo, né? A gente tá falando agora no Senado também, hein? É outra coisa que eu quero ver. Você tá sendo sabatinado. É, ontem vazou ali, o Intercept vazou mais um pouquinho do áudio, né? Uma possível... Um possível benefício ao Fernando Henrique Cardoso, né? Parece que o Delanyol, ele tava implicado em algumas questões. É importante falar, gente, porque parece que a corrupção no Brasil começou há 13 anos atrás, né? Não é por aí. É, parece que era todo mundo justo, todo mundo honesto e, de repente, ficaram corruptos aí nos últimos 13 anos. E aí tem essa nova declaração vazada pelo Intercept, né? Falando de uma possível aí orientação do Moro com relação a uma investigação ao Fernando Henrique Cardoso, né? Perguntando se era, de fato, importante investigar isso porque era um aliado que o Moro gostaria de ter. Fato, frase de Moro há pouco, abre aspas, não vi infração nos textos que li. Moro disse isso há pouco no Senado. É, mas ele, se ele como juiz, né? Se de fato tudo que o Intercept está vazando for verdade, ele como juiz, ele já pensava que ele era um pouco Deus, né? Isso aqui não, não vamos julgar isso, vamos julgar esse. Isso aqui tá um pouco muito. É normal que ele não ache nada demais, né? Até porque se ele digitou, ele não achava nada demais mesmo. Só pra deixar claro aqui, gente, todos tiveram, todos deram sua contribuição ao nosso país, tá? O fato da Luciana falar aqui da própria corrupção, ela existe no mundo todo, né? Sim. O Brasil sofreu com isso quando foi descoberto pelos portugueses. Continuou sofrendo, né, Paulo? É difícil a gente se livrar disso, a verdade, né? Sem sombra de dúvidas. O Fernando Henrique, ele deve aparecer nos próximos tempos aí também. O Fernando Henrique deu uma grande colaboração com o país quando da chegada do Plano Real. Ele foi um dos formadores ali do Plano Real. Todo mundo, na verdade, acabou surfando no Plano Real. Até mesmo o Luiz Inácio Lula da Silva surfou no Plano Real, que é um plano que deu certo no nosso país. Deu certo. O Brasil vinha do Plano Cruzado, destroçando. É, inflação altíssima. Inflação altíssima, ninguém conseguia fazer nada na vida. O Plano Real fez um grande bem pro nosso país. Eu tenho em mente que todos fizeram, né, coisas boas. Fernando Henrique fez coisas boas. Luiz Inácio Lula da Silva também fez coisas boas pro país, né? A Dilma nem tanto, a Dilma, praticamente, ela foi um fracasso. Eu acho que se o Lula pudesse apertar um botãozinho e falar, tira a Dilma do começo, apaga isso que eu fiz, eu acho que ele faria. Sinceramente, eu acho que ele faria isso. A Dilma teve muita dificuldade pra governar também. Ela tem dificuldade de tudo, a Dilma. É, ela tinha dificuldade pra falar, né, gente? Ela não era experte nisso, mas assim, ela governou os últimos anos do mandato dela com a Câmara e o Senado contra ela o tempo todo, né? E aí... Mas faltou habilidade. Claro. Faltou habilidade da parte dela. Sem sombra de dúvida. É o que a gente sempre fala aqui, né? Se a pessoa se disponibiliza a ser político, ela tem que entender que a política faz parte. Claro. E o que é política? É a arte de você conseguir negociar com as pessoas da melhor maneira possível, né? O problema dos nossos políticos, quando a gente fala em corrupção, é que todo mundo quer tirar um pouquinho. Todo mundo quer o seu primeiro, entendeu? E aí, pro presidente, pro governante, fica difícil do cara conseguir... Não é fácil fazer política nesse país, gente. De jeito nenhum. Não é fácil. Nós precisamos de uma reforma política nesse país urgente. Antes do que a reforma da Previdência. É. Só a favor. Embora eu saiba que isso não vai acontecer. Não vai acontecer, mas seria fundamental uma reforma política pro nosso país. Não vai acontecer, como a Luciana citou aqui. Gente, a crítica é pra todos, tá? É pra Lula, é pra Fernando Henrique. Estamos esperando, eu espero muito desse governo. Espero que ele possa realmente deixar de fazer as cacas que eles vêm fazendo. Tanto ela só gastou pólvora com essa questão do armamento. Vejam só, já caiu, já não passou no Senado. É, você fica perdendo tempo, é um vai e volta, né? Então ele assina o decreto, aí... Ah, é inconstitucional, não pode. Não tá focando, não tá focando o que precisa. Aí volta, agora será que vai, não vai. Enfim, né? É complicado, né? Mas, ó, vamos falar de coisa boa? Boa. Vamos, porque a ArtPel, ela tem condições especiais para a sua empresa. Você pode fazer o cadastro lá, tá? E quando você faz o cadastro, você tem preços diferenciados. A entrega é garantida e o prazo de pagamento é de até 45 dias, com atendimento personalizado. Confira algumas promoções. A caixa de bobina de PDV térmica, 80 por 30, com 30 unidades, está saindo a partir de R$ 96,90. A caixa de sulfite reporte com 5 mil folhas. É, é o melhor preço de poço de cauda, gente. Então faz o cadastro lá na ArtPel agora mesmo. Você consegue fazer pelo WhatsApp no 984-68-3888 ou ir pessoalmente na loja da Rua Cis Figueiredo, número 674. ArtPel, tudo o que você precisa em um só lugar. Muito bem, ArtPel. Passa por lá e fecha negócio, hein? Daqui a pouco tem giro de notícias no próximo bloco. Antes, eu vou... Vamos anunciar aqui o nosso convidado de hoje. Ah, é verdade. É. Convidado especialíssimo. Nosso programa hoje, vamos falar de medicina, claro, mas está politizado esse Transanil. Sim. Várias pitadas, pitacos. É, o bicho está pegando, né? Falamos da história um pouquinho também. É, Brasília está pegando fogo, né? Brasília está pegando fogo, literalmente. Nosso convidado de hoje, Luciano Abreu. Hoje nós vamos receber o médico oftalmologista, Elias Donato. Ele é médico e empresário também, né? Paulo Marcela, ele criou o maior centro oftalmológico aqui do sul de Minas, né? Quem conhece a clínica lá. Então, ele vem conversar com a gente hoje. E hoje, Paulo Marcela, a gente está muito generoso. Muito. Nós estamos sorteando três pares de ingressos para o cinema. Olha isso. Aquela sessão especial, né? Que o Grupo Ciope vai fazer no sábado. Turma X-Men e Fênix Negra. Então, são três pares de ingressos, pessoal. E mais um ingresso para a Tardezinha. Mais um ingresso para a Tardezinha? Sim, é. Nós estamos generosos demais. Muito generosos. Nós estamos. Queremos vocês aqui. E lembrando que vocês podem participar conosco por texto, né? Pelo WhatsApp, no 999-79-5825. Ou pelo Facebook, facebook.com.br transapostos. E quem quiser também pode participar mandando mensagem de áudio, pessoal. A gente abre o microfone para vocês. Vocês podem dar opinião aqui também e participar da nossa enquete. Que é saber, feriado amanhã, que delícia, né? Vocês acham que ajuda ou atrapalha esse feriado no meio da semana? O Kelpys falou que para ele atrapalha um pouquinho. Ele já participou aqui conosco. A Luceliana disse que até dá para descansar com um feriado desse. Mas depois a gente tem duas segundas-feiras, né? Tem duas. É verdade. Na sexta vira uma outra segunda, né? Feriado no meio de semana eu acho que atrapalha. Você não reclama não? Ah, bom. Agora você já não vai ter mais. O boleto chega do mesmo jeito para pagar. Tem que trabalhar do mesmo jeito. Agora a gente não vai ter mais. Aproveitem. Essa quinta vai... O pessoal vai afogar, mas no próximo vocês vão ver. Preparem os chicotes. Hein? É, gente. Não tem aquele lance lá, né? Que a Google não tem lá umas salas especiais com redes, pubs. Palma do tela. Você estava achando que você ia ver uma dessa por aqui? Em breve teremos a volta das senzalas. É pra todo mundo. Pra todo mundo. Pra todo mundo que trabalha. É, não brinca não, viu? Olha só, a exclusiva proteção veicular revolucionou o mercado de assistência automobilística. A exclusiva não é uma seguradora. A exclusiva é uma forma diferente e inovadora de proteger carros e motos. Gente, sensacional. Eles trabalham com os melhores fornecedores da região. Tem guinchos, tem oficinas, centro automotivo. E pra fazer parte é fácil, fácil, fácil. Falo três vezes porque é fácil mesmo. Não tem análise de perfil, gente. Não tem análise de perfil. Sem limite de condutores, acidentes pessoais, premiados e clube de descontos. Bora pra exclusiva proteção veicular, hein? Nascis, cinco, 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 loja dois. Tá lá o telefone pra você. Trinta e um quatorze, zero um noventa. Trinta e um quatorze, zero um noventa. Exclusiva. Parceira aqui da Transamérica. Intervalo chegando. Daqui a pouco tem mais Transanil. Já sabe onde, né? Na Transamérica. Transamérica, dez e vinte e seis. Transanil. 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 Enéas, Enéas faz falta na nossa política. Era praticamente o Nostradamus, né? Bobo de quem não acreditou em Enéas e quem não acompanhou os Simpsons desde a primeira temporada. Porque eles também previam o futuro. É? Simpsons também. Conseguiram prever bastante coisa, né? Aliás, eu tô assistindo a nova temporada dos Simpsons, maravilhosa, viu? Eu sou viciado em Simpsons. Você gosta de Simpsons? Eu sou meio louco, né? Eu assisto filme, desenho. Aliás, vou assistir o Toy Story esse final de semana. Ah, Toy Story eu amo. Você viu o Garfinho novo? Eu não vi. O novo personagem é o Garfinho. Eu não vi. Eu sou fã do Batata. Ah, então, Cabeça de Batata, né? Foi um brasileiro que desenvolveu o Garfinho. É? É. É, foi bem lembrado, Chico. Eu falo, a gente tem gente muito boa aqui no Brasil. Tem. E somos mal aproveitados, infelizmente, né? Infelizmente, é assim que as coisas funcionam. E queremos vocês interagindo aqui na Transamérica, mandando mensagem no WhatsApp. Temos pergunta para o programa de hoje, Luciana. Temos pergunta em homenagem ao nosso super feriado de amanhã. A gente quer saber de vocês, se vocês acham que o feriado ajuda, o feriado no meio da semana. Ajuda ou atrapalha? Hum! É, ó. Quem está participando aqui com a gente, a Amanda, ela falou que é bom e ruim ao mesmo tempo. Porque descansa e dá uma desacelerada na rotina. Porém, depois, bagunça tudo de novo. Boa. A Gislene mandou aqui. Gislene Cavini. Como eu não trabalho, eu adoro porque fico com meus filhos, que não tem aula, mas para quem trabalha, principalmente os autônomos, é complicado. Antônia Fonseca também mandou. Bom dia, eu gosto do feriado. Apesar do meu serviço acumular um pouco, porque é tudo calculado. Ela está falando que o dia dela acaba ficando embolado ali também. Acaba atrapalhando a vida do pessoal. Muda a rotina, né? O feriado, ele muda a rotina da gente, né? O João Henrique mandou também aqui na nossa live. Bom dia, todos gostam de feriado. Porém, quando analisamos de forma econômica, acaba sendo improdutivo, pois nosso calendário tem muitos feriados. De qualquer forma, acho válido aproveitar esses momentos com a família Lazer. Bacana a mensagem do João. É, mas esse é o último do ano, você está sabendo, né? É o último feriado do ano? Sim. Olha só. A Cristiane, Paulo Marcelo, aqui é a mãe do Cauã, entra em contato comigo. Mãe do Cauã, entraria em contato com você. O que ele tem? Entraria em contato com você. Eu ouvi falar, Luciana, aqui é a mãe do fulano, amiga do Henrique. Nossa, eu já estava gelada aqui, Paulo. Eu já estava branca da cor da folha do papel. Essa semana eu recebi uma notificação lá, que o Davi quebrou a lapiseira. de uma colega. Ai, graças a Deus, foi só a lapiseira, gente. Está tudo certo. Ah, lapiseira. A gente falou agora há pouco da Artipel, lá você encontra, gente. Inclusive, vou lá comprar daqui a pouco. Corre lá. Então a gente já falou da Artipel, vamos falar da Casa Sertanejo Eletro? Boa. Vamos lá. Confira aí conosco agora as ofertas da Casa Sertanejo Eletro, pessoal. Ó, Smart TV, AOC, de 50 polegadas, 4K. Sabe quanto, Paulo? Quanto? 2,99,90 e eles parcelam em 10x sem juros. Que isso? É, tem também o smartphone Motorola Moto G7 de 64GB. Você já trocou o seu? Já troquei o meu. É, 1,399... Só no sonho, tá? Que eu troquei, não troquei na realidade. 1,399,90 e 10x sem juros. Hoje eu demorei aqui, a panela de pressão apareceu ali já. Tá em promoção. É, a panela de pressão polida Paneluk de 4,5 litros, R$ 39,90. Esse preço a vista. É pra fechar negócio. É pra fechar negócio, gente. Vocês sabem que o pessoal da Casa Sertanejo Eletro, eles não pedem negócio, né? Então corre lá, tá na Casa Sertanejo. Você pode comprar também pelo site, se você preferir. Boa. Sertanejo é a parceira aqui da Transamérica. Hoje o doutor Elias Donato é o nosso convidado, competente médico oftalmologista. Tem uma clínica, é a maior clínica do sul das Minas Gerais, é isso? Sim, é empresário também, né, Paulo? Sim. Ele também, ele tem as orquídeas, que é um hobby dele, né? Eu já estive lá gravando uma matéria. Orquidófilo, o que fala? É, orquidófilo. Que legal. Você já estive lá. Adoro orquídea. Você já foi na casa dele? Não, só por fora. É maravilhoso. Eu já estive gravando uma vez lá, sensacional, viu? É impressionante as estufas. Eu amo orquídea, Paulo, mas eu não sei cuidar. Você não tem a mão boa pra isso? A orquídea, ele é muito sensível, né? Bomba no Transalíos, Luciana Abreu assume que não sabe fazer bolo também. Por que quem não tem a mão boa pra fazer, pra cuidar de flor, não tem a mão boa pra fazer um bolo crescer, né, Chico? Não, não. Sabe aquele dia que tá um calor, Chico Azor, que você faz aquela massa e ela não cresce? Mas depois que inventaram essas casas aí que vendem bolo, o Paulo Marcelo, eu vou falar pra você, é até bobagem você fazer bolo em casa. Tem umas misturas também, que é uma beleza, que você compra aquilo, fica uma beleza. Aquilo você põe no Instagram da mil curtidas, porque o pessoal acha que você fez aquilo com o coração, entendeu? Então, você passa ali rapidinho, compra um bolinho, o preço é ótimo. É bem glutamato de sódio isso. Você faz um azim, você faz um alimento, fica um goxia, a pessoa diz, nossa, que tempero. Eu falo, não posso contar. Esse é um tempero de família, né? É o Sazon que tá lá no arroz, a pessoa tá comendo. É o Sazon, dá aquela cor alaranjada, né? Nossa, que cor da final, é um, realmente é um tempero que eu uso. Isso aqui é indiano, é um negócio de verão. É um colorau, veio da Índia, né? Tá certo, é bem isso que eu faço. Isso aqui é um negócio da Bela Gil lá, que ela me ensinou. É, é bem isso, mas eu faço muito isso. É como cai, que cai como um patinho na história, viu, Chico? Ai, galerinha, deixa eu dar um recado aqui pra vocês, da Ótica Contato. Um abraço pra Lucila, pra todas as meninas. Ah, gente, a Thaísa também. Que atendimento diferenciado. Gente, quando eu falo, é porque elas fazem a diferença mesmo. Pensa no lugar que você se sente em casa. Ótica Contato aqui em Poços de Caldas. É, promoção bombando na compra de uma armação. Você ganha outra totalmente grátis. As melhores armações por apenas R$298. E o melhor, hein? Você pode comprar uma armação feminina ou masculina e ganhar uma pro seu mozão. Coisa boa, né? Ah, bom demais, quem não gosta? Fala a verdade. Então... Tem promoção também, Luciana, das lentes em dobro. Ah, então são duas promoções? São duas. É, tudo bacana. Francisco Salles, 256, do Ladinho da Drogaria Americana, tá bom? 3721-5043. Vamos pro intervalo pra acertar o ponteiro na volta. Tem giro de notícias com a Luciana Abreu. Até já, galerinha. Transamérica, 10h39. Na minha escra... Acabamento... Ó, termina hoje... Termina hoje o... A promoção... O que que é mesmo? Ah, é o Outlet. Deu um branco aqui. Ah, eu vi. Outlet, claro, só. Termina hoje, Luciana. Quase que eu tive... Se eu não pegar férias, eu vou ter aquele branco aqui no mar de novo. Você vai ficar sem... Você vai... Sério. Você vai ter uns apagões. O meu cash tá baixo. Preciso dar um up da minha memória, entendeu? Dar um upgrade. Faz bem, Paulo Marcelo. Férias é bom. Todo mundo gosta, gente. Tem isso. Gente, tá rolando essa campanha lá do Ladshop. Tem produtos com até 30% de desconto. No cartão normal, você compra em 12 vezes sem juros. E tem também o Brasil Card em até 36 vezes. Tá demais o Outlet Ladshop. As melhores marcas do Brasil. Com os menores preços da região, viu? É só passar por lá. Falar com o Gabriel, falar com a Tati, falar com toda a equipe. Lembrando, você da região, Estado de São Paulo, Minas Gerais também. Tem entrega pra toda a região. É Ladshop, vereadora de Mundo Cardírio, 36 na Cascatinha. Ladshop, Rede Geminas, a marca da construção. Muito bom. E agora, nós vamos o quê? De enquete? Vamos lembrar a enquete que o pessoal tá mandando muita mensagem aqui, viu? Tá todo mundo participando na enquete de hoje, pessoal. A gente quer saber se vocês acham que esse feriado no meio da semana, igual vai ser o de amanhã, se ele ajuda ou atrapalha. Valendo três pares de ingresso pro cinema e um ingresso pro tardezinha, hein? Então, vamos lá. O francês aí falou que acha que ajuda, dá um gás maior. Mas se fosse na sexta ou na segunda-feira, ficava melhor, né? Já dava pra viajar, concordo. Bem isso. José Fernando Júnior falou, feriado pra mim é um dia normal, pois trabalho do mesmo jeito. Muita gente trabalha do mesmo jeito. A Noemi e Luciano Cândido, eu gosto de feriado, dá pra curtir nos momentos com a família. Bem isso mesmo, né? É verdade, eu gosto. Eu também gosto. Eu gosto de ficar com um umbigo no fogão no feriado. Viu? Eu não cumpri com a minha meta. Você pode ir lá na minha casa fazer a minha vez. Se você quiser, eu te ser do meu fogão sem problema nenhum. Eu não cumpri com a minha meta do final de semana, você sabe que isso eu não faço. É verdade, você tá devendo ainda. Inclusive, se você quiser cumprir o que você prometeu no final de semana, passa, você fala em casa. Você quer fazer um almoço lá pra mim, Paulo? Fazer um almoço top de linha, viu? Ah, eu gosto, hein? Ó, vamos lá, gente. O Romário falou que pra ele não ajuda, não atrapalha. Tanto faz, porque ele vai ter que trabalhar do mesmo jeito. O Romário também é outra pessoa que tá devendo pra gente, né? Romário, amanhã eu vou ir comprando umas rosquinhas. Ah, a gente aceita. A gente aceita. Uns donuts. Uns donuts. Lembrar dos americanos, né? Aquele croissant salgado que ele mandou a foto só de sacanagem, você lembra? Mas eu acho que aquilo lá é montagem. De queijo. Aquilo é fake. Eu não acredito que ele faça aquilo. Eu também, aquilo é fake. Eu duvido. Você sabe que eu chamei o Romário pra ele fazer um investimento comigo e pulou fora. Ele não quis? Eu queria montar uma padaria com ele. É! Não quero não, não quero... Sabe? Não vou ter fé em você, Paulo Marcelo. Gente, Paulo Marcelo é ponta firme, ô Romário. Fala uma coisa, não vai. Você tá confiando o taco do papai aqui, não? Opa! Ó, e aí? Vamos de recado? Vamos de recado aí, depois de hoje em dia da notícia. A gente falou agora pouquinho mesmo de feriado, hein, pessoal? E aí, ó, quem puder dar uma passeadinha, dar uma saídinha, passa lá na Carolina Tour, tá? Eles estão organizando também uma excursão pra 40ª Sexta-feira do Bordado de Bitinga. E Bitinga é a capital nacional do Bordado. E a saída dessa excursão específica vai ser no dia 13 de julho. Lembrando que segunda e sexta-feira tem a famosa Vida a São Paulo, gente, que é muito bacana. Então, ó, entre em contato com a Carolina Tour e reserve o seu lugar pra 40ª Sexta-feira de Bordado de Bitinga. A Carolina Tour, vocês já sabem, fica na rua Cis Figueiredo, número 1390, sala 13, aqui em Poço de Caldas, tá? O telefone é o 3722-7441. Carolina Tour, o melhor em viagem e lazer. Abraço, Tidelei, toda a equipe tá bombando, hein? É um pacote melhor do que o outro. É, muita bomba. E tem notícia chegando no... Ó, tem bomba na cidade. Tem bomba na cidade. Tem bomba na cidade. A Luciana Abreu vai contar daqui a pouco pra gente, hein, Chicão? Um grave acidente entre seis veículos deixou dois mortos na noite dessa segunda-feira na rodovia Fernão Dias, em Extrema. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, quatro carros e uma van reduziram a velocidade em um trecho com obras na pista. No entanto, um ônibus que seguia atrás não conseguiu frear e bateu nos cinco veículos. O motorista do ônibus João Batista de Oliveira, de 48 anos, morreu no local do acidente. O ônibus de turismo seguia para Montes Claros, em Minas Gerais. No veículo, estavam apenas um motorista e um ajudante, que não se feriu. A segunda vítima estava em uma caminhonete, que também foi atingida. Marina de Oliveira Campos, de 52 anos, natural de Extrema, chegou a ser socorrida em estado grave, mas não resistiu aos ferimentos e morreu, infelizmente, ao dar entrada no Hospital Maternidade de São Lucas. Em um outro carro, do modelo Peugeot e outra caminhonete, cinco pessoas tiveram ferimentos leves e foram levadas para o pronto-socorro de Extrema. O motorista da van, sem passageiros, e a motorista do Corolla não ficaram feridos. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o congestionamento chegou a 30 quilômetros e o trecho só foi liberado às 5 horas da manhã desta quarta-feira. A perícia da Polícia Civil esteve no local. Os corpos foram levados ao Instituto Médico Legal de Pouso Alegre. Que isso, hein, Luciana? É, acidente feio, né? Feio. Eu vi as imagens desse acidente impressionante, né? É, né, Paulo? É. Triste demais. Triste. E um funcionário que trabalhava na BR-459 morreu depois de ser atropelado por uma carreta na tarde desta terça-feira em Venceslau Brás. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o motorista da carreta perdeu o controle do veículo em uma curva e atingiu o trabalhador que morreu no local. O trabalhador estaria fazendo capina às margens da rodovia. Ainda conforme os bombeiros, o motorista da carreta foi levado para atendimento no Hospital das Clínicas em Itajubá. É, a gente sempre vê, né, Paulo? Às vezes as pessoas fazendo esse serviço na beira das rodovias sem a proteção necessária, né? E aí, infelizmente... Bem isso. ...é local, né, perigoso demais. E uma briga de casal terminou com uma pessoa esfaqueada em Andradas. Um homem de 69 anos foi esfaqueado pela mulher dele na tarde de ontem, na área central de Andradas. De acordo com a polícia militar, a mulher de 51 anos atingiu o marido com uma faca depois que ele chegou em casa com sintomas de embriaguez. O mulher é bravo, hein? Nossa. Você já pensou? Faca na cavila. Pessoa não pode nem tomar uns goró, né? A polícia suspeita, né, a polícia disse que a vítima relatou que o marido teria empurrado ela e ela teria batido a cabeça na parede e aí então ela pegou essa faca e golpeou o lado esquerdo do abdômen dele. O homem foi socorrido pelo SAMU e encaminhou à Santa Casa, onde passou por procedimento cirúrgico. A mulher também foi levada ao hospital e ficou em observação médica. Depois que ela foi liberada, a suspeita vai ser encaminhada à delegacia da Polícia Civil para prestar os esclarecimentos. Imagina, é claro que tem aí, né, eu até falei antes lá no plantão desse caso, Luciana, porque a gente condena todo tipo de violência. Sim, sim. Tive agressão aí, segundo consta, né, nos autos, tanto do homem quanto da mulher também. É, os dois erraram, né? É, os dois erraram. Não justifica, né? Mas ou mulher brava essa. Mas se ele bateu nela, empurrou. Bateu, mas meteu a faca no rapaz. E é uma Guinso 2000, uma legítima Guinso 2000. Às vezes ela não tinha como se defender, né? Tenso, hein? Tá errado, né? A gente não tá esperando. Não, não, foi isso que o Paulo falou, né? É, infelizmente... Daí vou ser repetitiva, mas imagina se tivesse uma arma de fogo em casa. A culpa é da Marvada Pinga. É, gente. Fala a coisa, hein, galera? Toma cuidado. É, é feriado. Olha lá, olha, a mulher brava, essa mulher é uma mulher empoderada, hein? Pode beber, mas não chega em casa e vai aborrecer a mulher. Quer dizer, foi beber sozinho, não convidou a mulher pra beber com ele. É, já começou por aí, já começou errando por aí. Já começou errado. Vai beber, larga a mulher sozinha em casa. Chega em casa, quer fazer graça. Quer fazer graça, enfim, vai tomar a facada. Hein? Isso é uma mulher brava, porreta. Ô, Paulo, e a APM aqui de Poços de Caldas realiza a operação anti-explosão a instituições financeiras. Então, na madrugada de hoje, policiais militares da administração do 29º Batalhão de Polícia Militar realizaram em Poços de Caldas a operação que visa coibir o roubo a instituições financeiras. Na oportunidade, foi feito um intenso patrulhamento em toda a cidade, cooperando para que tudo ocorresse bem durante a noite. Olha isso, hein? Bacana essa iniciativa da Polícia Militar e importante, né? Que a gente vê que tem acontecido com frequência isso também, né? Muita PM na madrugada aí da nossa, não só Poços de Caldas, como da região. Parabéns, é Polícia Militar. É, legal. E a Polícia Civil desencadeou hoje a terceira fase da Operação Cabala, que prende pessoas envolvidas com o tráfico de drogas sintéticas em Poços de Caldas e região, principalmente universitários. A primeira fase da operação prendeu um engenheiro, a namorada dele, e dois rapazes envolvidos com a venda de drogas ao público universitário e frequentadores de raves. Na segunda fase, eles prenderam outras 14 pessoas e hoje prenderam mais 5 pessoas. Quatro em Poços de Caldas, próximo à PUC, na maioria estudantes, e um químico em São João da Boa Vista. A operação, gente, ainda está em andamento, está transcorrendo aí ainda, né? E aí, essa operação chama atenção porque todos são jovens, né, Paulo? São estudantes universitários, né? Classe média alta. É um público diferente do que nós estamos acostumados a noticiar aqui, né? A noticiar e divulgar, né? Então, a gente, quem tem filho, né? Sempre ficar alerta e sempre alertar. Gente, não tem dinheiro fácil, tá? Olha aí o pessoal chegando, né? Com todo, tem o direito de cobrir o rostinho, mas vamos lá, olha lá, vamos lá pra cela. Gente, é muito jovem nessa operação, né? É. Eu jamais imaginaria que essa operação pudesse chegar na terceira fase. Então, quer dizer que tem coisa em andamento ainda, né? Tem coisa em andamento ainda, né? Estão apreendendo eles ainda, né? O químico em São João da Boa Vista foi preso. O químico foi preso aqui no interior de São Paulo em São João da Boa Vista. E você vê, pessoas com diploma, né? O superior, né? Sim. Faculdade, ou então são jovens de classe média. É. Olha lá o momento em que dois jovens são... Olha, impressionante a civil... Vai acontecer uma coletiva hoje, parece. Eu creio que sim. Acho que a tarde o doutor Cleisson Rodrigo Breno deve falar... Sobre essa operação. Sobre essa operação. ... nos próximos dias, né? Depende da Secretaria de Segurança também, mas deve falar aí com a imprensa. Talvez no dia de hoje ainda. Mas eu acho importante divulgar, porque pra outros jovens ficarem atentos, né, gente? Com certeza. Operação Cabala a todo vapor. É, a todo vapor. Operação Cabala toda é galera de classe média alta saindo de circulação, hein? Saindo de circulação. Parabéns à nossa polícia civil. Aqui a gente terminou o giro de notícias. Terminou? Eu tô rindo aqui porque o Romário respondeu, tá? O que o Romário respondeu? A gente tinha falado que você queria montar um negócio com ele. Ele disse... Ai, Paulo, pagando bem ele vai sim, tá? Falou que a padaria vai bombar. Os produtos feitos por ele são de primeira. Ô, Romário, eu posso fazer o test drive pra vocês. Eu já tenho até em mente o layout da padaria, onde o Romário vai ser do meu sonho. E eu sou especialista em pão, então se você quiser que eu faça, que eu prove, né, os pães pra poder ir orientando vocês melhores. Degustação. Melhor. Teremos. Vocês podem me colocar aí nessa sociedade de vocês. Tudo. Eu já tenho o layout projetado na minha mente. Sonho do Romário. Sonho do Romário. Gostei do nome. X-Tudo Romário. Tudo vai ter o nome do Romário. Você não faz sonho, Romário? Romário, você não é macho. Você não é homem de mandar um sonho pra gente aqui. Gente, quanto tempo eu não como sonho, Paulo. Isso, delícia. Aquele creminho. Hum, delícia mesmo. Será que o Romário faz isso? Não vai nada. Não sabe fazer sonho, não. Ele vai fazer um sonho pra gente. O Romário sabe fazer, hein, o lá. X-Tudo do Romário, bolachinhas do Romário, biscoito, tudo do Romário. Tudo do Romário. É. Romário, você, olha, se você quiser que a gente faça um teste aí, né, Paulo, pra ver aí a qualidade do produto, a gente tá... pode contar conosco. Pode contar com a gente, hein. É, vamos falar da Vila Nova Tintas? Boa, Luciana. Vamos. A Vila Nova Tintas tá há 17 anos no mercado, tá? E oferece aos clientes uma completa linha de tintas imobiliárias, automotivas e industriais. Atendimento técnico especializado e as ofertas são imperdíveis, ó. Confira com a gente aí. A massa corrida de 25 quilos está a 40 reais. E a tinta acrílica branca de 18 litros está a 98 reais. A promoção é válida enquanto durar o estoque, né? E a entrega, gente, olha que diferencial bacana. É gratuita. A Vila Nova Tintas é a sua melhor opção e fica na rua Doutor Mário de Paiva, número 645, na Vila Nova. O telefone é o 3712-7050. Vila Nova Tintas. O abraço, equipe. Zona Leste, Vila Nova Tintas. Olha, você viu que o Palmeiras conseguiu, né, reaver os pontos do Campeonato Brasileiro. É, e olha, esse advogado é top, hein? Doutor André Sica, ele é executivo jurídico do clube e ele virou trending topic ontem no Twitter. É. Vinalizou, você viu isso? Não, ele... Você tem Twitter, Luciana? Não tenho. Não, Twitter é uma... Eu adoro... Não tô dando conta do WhatsApp, Chico Azul. Imagina a pessoa ter Twitter, não consigo. Agora eu vou conseguir. Doutor é uma coisa bacana. Dentro, em breve, você me pergunta de novo, Paulo Marcelo. Vou perguntar. Dentro, em breve, a gente conversa sobre esse assunto. Combinado. É. Ontem ele publicou, eu sigo ele no Twitter, o doutor André, e é bacana porque ele colocou assim, fim de julgamento, daqui a pouco nós vamos para o Magazine, a Priscila está com a gente, só para finalizar aqui, ele colocou, ele tweetou ontem, fim de julgamento, né, Vitória Unânime do Palmeiras, foi mantido o resultado de campo. Gostaria de agradecer a todos os membros do Departamento Jurídico do Palmeiras, sempre mostrando sua força técnica. E é o colega Sestário, pela valorosa assistência, três pontos a mais, então, no Campeonato Brasileiro para o Palmeiras. E aí, virou o mesmo. Cabe recurso, será ou não? Não cabe recurso. Não cabe recurso. Não cabe recurso. O Palmeiras, então, está mais na frente ainda. O que ruim para o Atlético Mineiro, hein, Paulo Marcelo? Não, eu me contento com a Copa Sul-Americana, esse ano, a Copa do Brasil. Jogou a toalha, Chico. Joguei a toalha. Chico, a gente alcança esse Palmeiras aí, não alcança? Não dá para, não dá para concorrer. O que, olha, não dá para concorrer também, sabe com quem? Com quem? Magazine Luiza. Ah, com certeza. Magazine Luiza, a gerente Priscila está na linha com a gente. Bom dia, Priscila. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos os ouvintes. Tudo bem? E aí, minha amiga contagiante? Ela contagia todo mundo. Sim, sempre. Paulo do céu. Hã? Nós estamos no maior bota fora da história do Magazine Luiza. Quero ouvir. Gente, ó, é um comunicado oficial. É o melhor bota fora, melhor do que Black Friday. Uau! Acredita? Gente, a gente começou hoje o Bota Fora. Eu vou falar algumas promoções aqui para vocês. Ó, TV de 50 polegadas, 50 polegadas da manhã, 1699. Não, espera aí, para com isso, espera aí. Vamos repetir isso aqui. Eu quero ouvir isso de novo. 1.699, 50 polegadas, 4K. Meu Deus. 18 vezes sem jus, cartão Luiza. Meu, esse preço, eu nunca vi um preço desse, Priscila. Não, não tem. Nem na Black não teve a 1.699. Caramba! Moto G7 Play. Sabe quanto já valendo hoje? Diga lá. Gente, esse celular é 1.200. Sabe quanto? Hã? 799. Gente, só não compra quem não quer. Gente do céu, está maravilhoso. Bota fora. E hoje tem os dois refrigeradores da Brastempa, aquele maior, a BRM 56, o branco, que está na parcela de 2400 juros de 129 reais. Uau! O inox, 2400 juros de 149 reais. Paulo, lavador, eletro, lucro, 13 quilos, 1.399 reais. Essa é aquela que cabe aquele dredom king size, não é isso? Isso mesmo, gente. A loja inteirinha no Bota Fora, melhor do que a Black, melhor do que a liquidação fantástica. Demais. Esse Bota Fora vai até que dia, Priscila? Até segunda-feira, mas o estoque é limitado por causa do preço. Então, corra rápido e vai na loja. Mil? Eu estou impressionado com essa TV de 50 polegadas. Essa está demais. Ó, e outra coisa. Vários celulares da Smart troca com bônus. Traz o seu usado e troca por um top. Ó, eu fiz um desafio para a Priscila. Eu fiz um desafio para a Priscila. Você está com a TV... As TVs estão ligadas aí no Magazine Luiza, no Transa News. É isso. Vocês estão assistindo a gente agora. Isso mesmo. Então, vamos dar tchau para todos os clientes, Magazine. Atenção, Chico Azor e Luciana. Vamos dar tchau para todos os clientes e colaboradores lá do Magazine Luiza. Lembrando, Assis Figueiredo com o Prefeito Chagas. Referência aqui, posso ser fã de você, Priscila. Beleza, Paulo. Só lembrando, só um minutinho, pessoal. Eu quero mandar um beijo... Diga lá. Para todo mundo aí que participa da live, que entra na página. Eu quero mandar um beijo especial para a Neide, que veio ontem. Falou, manda beijo para mim. Para a Eliane, para a Ivete, para a Silene, para a Regina, para a Cláudia, a Ângela. Pessoal, beijo. Está aí, Sueli. Gente, a Lurdinha. Pessoal, beijo para todos vocês. Então, muito especial para mim. Loja Maior, Paulo. Loja Maior. E endereço? Rua Cisqueiredo. Esquina com o Prefeito Chagas. Em frente a Dragazil. Sabe, me fala uma coisa. Tem atendimento aos domingos também, nesse domingão? Nesse domingo, nossa, gente. Com esse bota fora, está aberto das nove às quatorze. Feriado, quinze está aberto. Uau, feriado. Das nove às quatorze. Meu Deus, essa mulher trabalha muito. Vem para cá. Ó, compra um pneu hoje, gente. Compra quatro e paga três. Uau. Pneu Goodyear, cinco anos de garantia, Paulo. Está demais, Priscila. Vem para cá, pessoal. Tchau, pessoal. Salto e beijo. Tá, mas às vezes são fracos não, hein? Não, e ó, a promoção está boa mesmo, hein? Eu vou comprar uma TV para mim. Você vai comprar uma TV para você. Você vai comprar uma TV para você. Você tem que custar mais de dois. Pau e meio. Tá bom o preço, Paulo Marcelo. O que é isso? Cinquenta? Eu, numa cinquenta K, né? Eu ficaria me assistindo o tempo todo. Eu tenho certeza absoluta. Você pode fazer isso, Paulo. Você já pensou em montar um estúdio na sua sala? Eu gravaria DVDs. Olha, hoje em dia, com essas câmeras menorzinhas, você consegue fazer isso. Você põe uma câmera. Boa. Põe ela ligada aos monitores. O que você acha, Chico? Tem que aguentar o Paulo Marcelo. Ele vai fazer transmissão da casa dele. O que é isso? Eu já tenho equipamento. Eu vou mandar uma foto. Ah, ele tá com mais de aqui. Eu sou do time, eu sou da coragem. Eu sou do time. Vamos pro intervalo. Daqui a pouco tem mais Transa News aqui na Transamérica. Transa News. Oferecimento. Carolina e Tur. Bom Pastor. Larchop. Intralote. Cop. Centro Ototológico de Poços. Aplicativo Primeira Mesa. Transamérica onze e cinco. Canal 47 e cinquenta e um ponto em HD. A live tá bombando, Luciana. É, hoje tem sorteio, né? Tem sorteio. É. Pessoal, eu tô sentindo uma pitadinha de interesse desses transamaníacos. Um pouquinho, né? Quando tem sorteio, eles ficam mais animadinhos, né? Bem isso. Manda mensagem. Queremos sim que você seja o ganhador de hoje. No WhatsApp e também no Facebook tem enquete para o programa, Luciana. Tem enquete. A enquete de hoje quer saber se vocês acham que o feriado, no meio da semana, ajuda ou atrapalha. Conta tudo pra gente, hein? Vamos comer pizza, hein? Depois, após as dezoito horas, a Cabana Pizzaria traz a melhor pizza da cidade. Por que que eu digo? Ela leva e você pode comer lá no salão, na Zona Leste, que é sensacional a estrutura. Tem um shopping maravilhoso, os pratos à la carte também, que servem até três pessoas. E tem o drive-thru agora da Avenida João Pinheiro. Tá demais, hein? Você passa com o seu carro, de três a cinco minutos, retira a sua pizza com a qualidade Cabana. Tá afim? Liga 3414-9200. 3414-9200. Cabana Pizzaria, parceira aqui da Transamérica. Dando as boas-vindas, Luciana, ao nosso convidado de hoje, muito feliz com a presença do médico doutor Elias Donato. Bom dia, doutor Elias. Honrado com a sua presença aqui na Transamérica. Bom dia, pessoal da Transamérica. Bom dia, ouvintes. Bom dia, pessoal do sul de Minas. Dia 10 de julho, Luciana. É celebrado o Dia Mundial da Saúde Ocular. Ah, que legal. É. São os próximos aí. Doutor Elias, que é médico, que é empreendedor, né? Orquidófilo também. É uma paixão também. Esse é o meu hobby. É o hobby. Já há 20 anos eu cultivo orquídeas. Bacana demais. Já estive lá gravando uma matéria uma vez, super bacana. A estrutura também. Dia 10 de julho, né? Hoje em dia nós temos essa questão, doutor. Até ontem nós falamos de conscientização aqui, né, Luciana? Sim. É do cuidado que o homem tem que ter com a saúde e, consequentemente, também, a mulher. E nos últimos tempos, né, os meses vêm ganhando cores, né? Cada mês tem ali, né, fala de uma patologia específica. Importante esse trabalho de conscientização em toda a medicina. É, exatamente. Esse mês de junho é o junho violeta. Isso. Que está incutindo na população os cuidados de não coçar muitos olhos, porque em crianças e jovens ele provoca ou acentua o ceratocone. Ceratocone. Eu vou explicar. Isso. Eu ia perguntar o que é o ceratocone. Ceratocone é uma fragilidade da córnea que acontece normalmente em pessoas jovens ou crianças. Muitas vezes acentuado por alergia, o que provoca uma coceira nos olhos. A coceira pode ser por prurido mesmo, por desconforto, pode ser por olho seco, mas pode ser também por alergia. Então, ou mesmo um hábito emocional de coçar os olhos. E isso provoca a fragilidade da córnea, levando a uma doença que nos dá muito trabalho e que reduz a visão muito na infância e na puberdade, até os 18 anos, 20 anos. E nós temos uma série de condutas médicas e tratamentos para esse fim. A medicina vem evoluindo muito. A medicina vem evoluindo muito. Antigamente, nós realmente não tínhamos muito o que fazer, além de usar lentes de contato. Nós caíamos nos transplantes de córnea quando o ceratocone ficava muito avançado. É tanto que nós fundamos, em posto de caudas, em 1978, o primeiro banco de olhos do estado de Minas Gerais. E agora vamos voltar a fundar novamente o banco de olhos e reiniciar os transplantes de córnea no Instituto Donato a partir de 2020. Olha só, hein? Olha que notícia bacana, né? Bacana. Essa é a notícia em primeira mão. Primeira mão, hein? Que legal. E importante para a região, né, doutor? Sim, para toda a região. Nós faremos isso. Estamos só fazendo os trâmites legais junto ao governo do estado de Minas, Secretaria de Saúde, etc. E acreditamos que em 2020 nós já iniciemos os transplantes de córnea. Reiniciamos, né? Porque a gente paramos por alguns anos, por motivos técnicos e jurídicos, etc. E agora estamos voltando. Muito bem. Agora, doutor Elias, é importante do Junho Violeta é também conscientizar as pessoas de não colocar o dedo nos olhos, né? A gente falou do ceratocone, mas através dos olhos é possível a pessoa pegar uma série de doenças, né? Com vírus e bactérias e tudo mais. É, exatamente. O que acontece é que o cuidado com a saúde das mãos, as mãos devem estar sempre limpas e olho e boca não é lugar de pôr a mão, entendeu? Então, no sentido educacional, principalmente para crianças e jovens em idade escolar, etc. A mão está sempre contaminada, pegando inadvertidamente uma coisa ou outra. Não levar aos olhos, porque realmente pode levar, além de levar uma contaminação por bactéria. E quando contata muito outras crianças, nós podemos ter conjuntivite a vírus. Isso é muito comum, inclusive, nessa época do ano. Nos meses de pico de verão e no início do inverno, nós temos conjuntivites viróticas e que às vezes dá tipo de uma epidemia, que passa para a escola toda, não é isso? Na escola, até no trabalho, às vezes, né? O pessoal está ali em contato. Exatamente. Às vezes você vai cumprimentar, vai dar um beijo afetivo e tal no rosto e acaba pegando uma virose. Agora, relacionado com o ceratocone, o ceratocone é uma doença muito séria. E é necessário que, quanto mais cedo, melhor o tratamento. Hoje, nós temos lá no Instituto Donato of Tomologia, o que existe de mais moderno para o diagnóstico do ceratocone, porque o ceratocone, quando ele é grande, ele é fácil de ser diagnosticado. Mas quando ele é incipiente, ou seja, ele é inicial, ele é difícil de ser diagnosticado. Então, nós teríamos que ter aparelhos que leem a topografia da córnea, leem o formato da córnea, a espessura, o modelo da córnea. E esses aparelhos de última geração, nós temos, então, nós conseguimos diagnosticar um ceratocone precoce e iniciar um tratamento antes que caia num ceratocone que tem que ser submetido num quadro final a um transplante de córnea. Era isso que eu ia perguntar, né? Se o ceratocone não for identificado a tempo, a gente falava ontem sobre a importância dos exames preventivos, né? Se ele não for identificado a tempo, ele pode evoluir até para a perda da córnea? Sim, pode evoluir para a perda e nós teríamos que ter o transplante de córnea, tá? Agora, até chegar no transplante, hoje, a medicina evoluiu muito. A gente tem uma série de condutas que são lentes de contato especiais, toleráveis, são próprias para ceratocone. Elas não apoiam, não são brasileiras. E o modelo de trabalho são brasileiras e são excepcionais. São lentes que precisam ter um conhecimento técnico. O médico tem que ter o conhecimento técnico excepcional para fazer uma adaptação bem feita e fazer o controle do ceratocone. Se nós tivermos uma lente de contato, a criança ou o paciente vai ter uma visão praticamente 100%. O segundo passo, que já é um tratamento, seria o crosslink. O tratamento do crosslink é um tratamento que nós fazemos como se fosse uma aplicação, digamos assim, de endurecimento da córnea, como se fossem uns raios, né? E que vão enrijecer a córnea. Esse é um segundo etapa do tratamento. E o terceiro é o acompanhamento mesmo. E hoje a gente consegue evitar muito o ceratocone e os transplantes de córnea com as lentes de contato especiais para ceratocone. Então nós temos um departamento no Instituto Donato apenas direcionado a esse setor de ceratocone. Essa lente é única para cada pessoa, porque é um formato de cone, não é isso? É, exatamente. Eu falei da lente de contato, falei do crosslink e aí falta o anel corneano. O anel já é um implante que vai aprainar a córnea, porque ceratocone, o cone é um bico. Então a gente vai tirar o bico, colocar o anel na beirada e abaixar esse bico. Aí isso melhora a visão também. E esse anel é hoje uma cirurgia feita com cálculos de computador avançadíssimos e com resultados maravilhosos. É uma cirurgia tecnicamente bem segura e é feita no Instituto Donato, digamos, leva aí 20 minutos, 30 minutos com colírio anestésico. Então é importante que todos saibam que o que é importante no ceratocone, o diagnóstico precoce e o tratamento, quanto mais rápido, melhor. E que existe uma série de tratamentos antes de chegar no transplante córnea que a gente procura evitar ao máximo. Vamos passar rapidinho aqui dos olhos para a boca, Paulo Marcelo? Beleza. É, vamos falar do COP, é o Centro Odontológico aqui de Poços de Caldas, viu gente? Uma ampla clínica odontológica com rampa de acesso, salas espaçosas e profissionais altamente capacitados para melhor atendê-los. O Centro Odontológico de Poços possui atendimento para clínico geral sem necessidade de agendamento, além de especialidades como ortodontia, implantes e canal. Ó, o horário de funcionamento também é diferenciado, de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã às 7 horas da noite e aos sábados, das 8 horas da manhã às 2 e meia da tarde. O COP fica na Rua Cis Figueiredo, número 1285, e o telefone é o 3722-9080. COP, porque sorrir é o melhor da vida. Muito bem, senhoras e senhores, vamos ao intervalo. Daqui a pouco a gente volta com o doutor Elias Donato, convidado hoje do TransaNews. Até já. Transamérica 1120. Recado pra você da Supersegue. Sua empresa merece ter uma segurança diferenciada. A sua casa também merece. E a Supersegue é referência aqui em postos de caudas. E é claro que a gente indica pra você, né? 10 anos do mercado, segurança, automação, cercas elétricas, tudo em matéria de segurança, viu? O pessoal trabalha bem demais e é realmente, sem sombra de dúvidas, né? Uma segurança a mais pro seu dia a dia. Monitoramento 24 horas. Tem também interfone, sensores. Faça um orçamento junto da Supersegue no 3712-3807. Também no WhatsApp 998536119. Supersegue ali na área central da cidade. Super bacana, né, Luciana? Muito legal. Legal mesmo. Essa proposta deles é diferente, né? Pode crer. E nós estamos aqui com o doutor Elias Donato hoje. Ele é oftalmologista. Lembrando que nós vamos sortear três pares de ingressos daqui a pouquinho pro filme X-Men, A Fênix Negra, nesse próximo sábado. E um pro Tardizinha, gente, que acontece no dia 30 agora, tá? 12 horas de música, hein? Do meio-dia às 11 horas da noite. Pra concorrer é necessário massagear o nosso ego na Transamérica. Sim, responder a nossa inquieta. Claro. A gente quer saber se vocês acham que o feriado aí no meio da semana ajuda ou atrapalha. A Antonieta Fonseca, a doutora Elias, ela tá participando com a gente, mas ela não tá falando do feriado, não. Ela disse que o filho dela foi diagnosticado aos 17 anos com ceratocone. Ele teria ido pra Sorocaba, né? Pra fazer o tratamento, mas lá os médicos falaram que tava estabilizado e que não precisaria fazer nada. Ela falou que hoje ele tá com 23 anos e não tá enxergando nadinha sem os óculos. Ela perguntou se é importante ele procurar um oftalmologista novamente. É, exatamente. O banco de óleo de Sorocaba é um centro de referência no país, mas às vezes, pela visão de seu filho estar estabilizada, ela pode ter levemente evoluído, piorado nesse meio tempo. E o óculos não dá boa visão. Tem que usar essa lente de contato especial para ceratocones, que eu citei que melhora muito a visão e ajuda a estabilizar o ceratocone. Então, é só procurar lá no Instituto Donato a doutora Ana Paula, que é minha filha, que é especialista nessa área. E essa questão da estrutura também que eu gostaria de falar, porque o Instituto Donato tem uma... A gente passa ali na avenida ali e é impressionante a estrutura. Quem já conheceu lá sabe do que eu estou falando, né? E tá passando por uma ampliação também, doutor Elias. É, exatamente. Nós estamos dobrando a nossa capacidade de atendimento. Esperamos que até final de setembro, 90 dias, 120, esteja inaugurado. Nós passamos para seis salas de cirurgia, que o Instituto Donato é um hospital dia, e ele funciona só durante o dia. E o nível, o volume de cirurgia que nós fazemos é muito grande. E estamos ampliando com uma série de equipamentos de última geração, porque nós estamos, na verdade, é uma notícia em primeira mão, em certificação internacional canadense, que se chama Qmentum. Essa certificação, ela... O que é uma certificação? A certificação, na verdade, ela aumenta o nível de segurança e a gente só tem a certificação se nós tivermos equipamentos de última geração que propiciam ao paciente um nível de segurança na cirurgia acima do normal. Então, a partir de... A gente já tem os equipamentos hoje, estamos ampliando para aumentar o atendimento e, ao mesmo tempo, conseguir essa certificação, que deverá ocorrer no mês de setembro. Aí, a partir daí, nós teremos um nível de qualidade internacional, seria a primeira clínica da América do Sul para isso, e é o nível de qualidade do Hospital Albert Einstein, do Hospital Sírio-Libanês, de uma série de outros hospitais no Brasil de primeira qualidade. A gente está falando aí de estrutura, né? Então, vamos aproveitar a deixa para falar também da Autoescola Bolão. Boa! Paulo, é, porque lá também eles têm uma estrutura fora de série, viu? E o curso teórico deles já é um sucesso. Já foram mais de 200 alunos aprovados só este ano. Com a melhor estrutura da cidade, a Bolão já alcançou o melhor índice de aprovação em toda a região. Então, não perca a oportunidade de fazer o seu curso com mais conforto, qualidade e o melhor preço. Entre em contato com a Bolão e garanta já a sua vaga. A Bolão fica na Rua Rio Grande do Norte, número 418. O telefone é o 3722-2799. Bacana, a Autoescola Bolão. Falei com a Célia hoje pela manhã, lá na fisioterapia. Vocês encontram sempre lá, né? Estamos fazendo lá fisioterapia juntos. Um abraço, Célia da Autoescola Bolão. Olha só, a Lucelena, Inácio. Um abraço ao doutor Elias. Trabalhei para ele como babá na adolescência. Mandando um abraço para o senhor, a Lucelena. O Luciano, ele perguntou aqui, doutor. Se tem... O doutor já até se tocou nesse assunto, mas a audiência é rotativa, né? Se tem alguma lente, doutor Elias, mais confortável? O Luciano, ele tem o ceratocone. Se tem uma lente mais confortável e de melhor adaptação que a lente rígida. É, exatamente. Eu já respondi a isso, mas eu falo novamente. A lente rígida, ela apoia... Ela é rígida, então ela é dura, né? E ela apoia em cima da córnea, que o ceratocone já é muito sensível. Então, realmente, é uma lente desconfortável. Essa lente nova, ela apoia na esclera como se fosse uma aba macia, como se fosse uma gelatina, digamos assim. É uma forma mais popular de explicar para vocês. Então, o apoio não se faz em cima do ceratocone, que é uma área em cima da córnea, que é uma área sensível. Então, além dela manter a qualidade de visão e ajudar a segurar a evolução do ceratocone, é a lente indicada hoje para o ceratocone. Podem procurar o Instituto Donato, que nós temos isso, e está funcionando muito bem os resultados. Agora, doutor Elias, a gente falou, né? A gente citou o caso aqui da ouvinte, né? Do filho dela. O exame de rotina é sempre muito importante, né? As pessoas deveriam fazer com mais frequência? Existe uma frequência recomendada? Exatamente. Vamos lá. O mais importante em medicina é a medicina preventiva, né? Então, eu falo isso há mais de 40 anos. Eu tenho 45 anos de post-caldo de oftalmologia e sempre falei isso. No cartão de vacinação de uma criança, devia estar incluso o exame oftalmológico. Por quê? Aí que você vai iniciar os processos para ver se tem alguma doença, algum problema sério, algum grau forte que vai dificultar a visão dessa criança, né? Então, a prevenção é sempre... Se nós pegarmos o ceratocone, por exemplo, que a gente está pautando como assunto hoje, o ceratocone, quanto mais cedo ele for diagnosticado e melhor tratado, ele não cai em transplante córnea. Então, o ideal é não ir para transplante córnea, né? Mas se nós temos técnicas hoje sofisticadíssimas de segurar o ceratocone e manter qualidade de visão, é fazer o tratamento bem feito mesmo. O transplante é o passo final. Pode ter uma rejeição o transplante também, doutor Elias? Pode, o índice é pequeno, viu? É pequeno. É pequeno, o índice é pequeno. Sempre foi pequeno, mas pode ter, sim. Muito bem. A Juliana está participando aqui conosco, ela está pedindo para parabenizar o doutor Elias e toda a equipe. Ela falou que o filho dela nasceu prematuro, né? Então, ela sempre está lá e ela falou que ela é sempre muito bem atendida e sempre sai de lá satisfeita, viu, doutor Elias? A Juliana está mandando aí os agradecimentos dela. É, muito obrigado. Eu também nasci prematuro, viu, de sete meses com 1,850 kg, imagina, hein? É verdade? É. Ó, uma pergunta aqui também, do Alisson. Olha só, pergunta, Paulo, para o doutor Elias se o problema na vista ou na visão dá tontura e dor de cabeça. Se tem a ver isso? Tem a ver, sim, porque se a pessoa tem astigmatismo, ele não consegue, por exemplo, focar a imagem. Aí o olho fica brigando para focar. De que lado que ele vai focar? Na vertical ou no horizontal, por exemplo, né? Sim. Então, é preciso fazer um exame oftalmológico. Às vezes, eu já tive paciente quando eu estava terminando a minha residência que tinha, às vezes, desritmia por conta de astigmatismo. Eu receitei, na época, não existia cirurgia de astigmatismo, de miopia. Isso a gente começou a operar aqui na década de 80, 1986, que nós começamos a operar isso. Naquela época, em 1980, 78, a gente receitamos o óculos melhorado, todos os sintomas. Olha que legal. A Meire falou que ela ficou sem visão duas vezes, doutor, por conta de diabetes nervosa, e ela falou que depois deu um derrame no olho esquerdo. Aí ela conta aqui que teria demorado um ano para clarear. Agora, ela falou que fazia um tempinho que estava tudo bem, mas apareceu uma bolha de sangue no canto do mesmo olho e aí parece que ela tem um véu sobre o olho, irritando e atrapalhando a visão. É comum? O ideal é ela procurar um médico, né? É, na verdade, ela precisa ir fazer um exame com um especialista em retina, né? Nós temos cinco especialistas em retina no Instituto Donato. Então, é importante que ela vá ficar um especialista em retina, para que se houver algum, por exemplo, hemangioma do diabetes, algum sangramento, o laser fecha e evita esse tipo de lesão e turvação da visão, que pode ter que levar a uma cirurgia de vitrectomia. É melhor prevenir mesmo. Prevenir sempre, gente. Olha só, você que está ouvindo o Transa News e assistindo a TV Plan, ligue 0800 035 51 15. É o telefone da Castelo Gás, aqui em Poços de Caldas, ali na Avenida João Pinheiro, 2603. Estrutura bacana, viu, gente? Funcionários uniformizados. A Castelo Gás é revendedora autorizada pela ANP e fica ali na parte de cima da Avenida João Pinheiro. Anota esse telefone. 0800 035 51 15. Castelo Gás, parceira aqui da Transamérica. Eu vou aproveitar o doutor Elias agora aqui para fazer uma consultoria. Ele estava me mostrando as fotos das orquídeas dele, Paulo, cada uma mais linda que a outra. Eu não consigo cuidar das minhas, doutor Elias. A orquídea é muito sensível, é difícil, não é? Olha, veja, nós temos 35 mil espécies de orquídeas. Eu cultivo apenas três, que são as orquídeas brasileiras. Elas são brasileiras, são apreciadas no mundo todo. São orquídeas de colecionador. Elas se chamam valquiriana, nobilior e mesquite. Então, as orquídeas, elas não gostam muito de água. Então, você tem que usar água, no máximo, duas vezes por semana, que evita doença, podridão, etc. O restante é um adubo normal de orquídea, que acha em supermercado. A água você põe... Eu já vi a reportagem... Molhar mesmo, como se fosse um regador. Não precisa borrifar, não, né? Não, borrifar não funciona muito bem, não, porque a absorção dos adubos é feita nas raízes, 95%, e não na folha. Água só na terra, não na folha, então. Não precisa deixar uma olhadinha. E sol, ela não gosta muito do sol direto, sobre ela também não, né? Ela fica suspensa. É, né? Na verdade, a orquídea, ela fica, digamos assim, agarrada em alguma coisa. Ou na pedra, ou na árvore, ou no cachepô, ou num vaso. Então, o substrato que a gente imagina que vai por terra, terra é pra milho, pra batata, a orquídea não usa terra, entendeu? Não deve-se usar terra. Nada que causa, digamos assim, putrefação, nada que deteriora. Eu cultivo minhas orquídeas em pedra de construção brita. Em brita? Em brita. Se você for lá em casa, você vai ver 40 mil vasos em brita, entendeu? Então, Luciano Abreu, eu acho que agora suas orquídeas vão sobreviver depois dessa consultoria. Eu acho que eu tava aguando muito, doutor Donato. Eu sou um pouco exagerada pra pôr água. A Luciana, ela bota lá um litro de água, dois litros de água. É, a pessoa já prefere e coloca. Tadinha, eu fico imaginando que ela vai passar sede, né? Eu falo que tem essa coisa maternal, né? Ela, coitadinha, ela tá com sede. A orquídea não gosta de água. Não gosta, né, doutor Donato? É, pode adubar uma vez por semana. Existe um site de orquídeas que eu ajudei a desenvolver a pesquisa há uns 12, 15 anos atrás. Chama Bag Flores. É contato arroba bagflores.com.br. Aí você vai achar N adubos. Foi desenvolvido pela Universidade de Viçosa. Você pode comprar um litro. Segue a bula. Molha a planta bastante, uma vez por semana, e depois joga o adubo diluído. Tá pronto. Não precisa mais que isso. A Luciana tem toque, então ela tem mania de ficar repetindo as coisas. Ela fecha a porta três vezes, fala aqui três vezes. Aí a orquídea, ela joga água três vezes por isso. Não dá certo, não dá certo. Eu tô matando as folgadas, Paulo. Mesmo as orquídeas que vêm, que são essas decorativas, que todo mundo compra aí no supermercado, etc. E a gente vai colocar as nossas orquídeas pra isso à venda. Hoje a gente começou um processo só pra análise lá no mercado municipal. Colocamos algumas orquídeas na Banca do Mané e outras na Fazenda Irarema. São dois perfis de público diferentes pra gente entender o que o público gostaria. A partir do ano que vem, vocês vão ter acesso a adquirir essas plantas nossas a um preço de mercado convidativo. Vamos falar, trinta reais, cinquenta reais. Que é o que se compra. Não as orquídeas top que ganham prêmio. Essas são realmente caras. Mas são orquídeas de colecionador. Mas todos podem ter acesso a isso. Agora, se entrar no site nosso lá, que é Valqueriana Donato, ou Orquídeas Donato, pode marcar um dia de visitar e olhar lá uma tarde pra ir ver. A gente não tem uma loja comercial. Nós temos um site. E por lá é possível fazer compras. Eu fiquei curioso, Luciano. Eu sei que você tem que sair daqui a pouco, mas eu queria que você participasse. Essa orquídea premiada, doutor Elias, qual seria o valor de mercado dela hoje? Deixa eu falar pra vocês. O nosso orquidário, ele é dos mais premiados do Brasil. As pesquisas que eu faço de cor de orquídea, isso leva, às vezes, dez anos, quinze, pra ter resultado. Tem que ter paciência. É igual a paciência que eu tive com o Instituto Donato, de quarenta e cinco anos, construir um hospital. Entendeu? Vamos lá. Essas orquídeas, por exemplo, nós tivemos a maior exposição que tem dessa qualidade de orquídea em Uberaba, no mês passado, dos nove prêmios, nós ganhamos seis. Então, são seis prêmios em nove. Então, é muita coisa. Uma orquídea dessa, ela pode valer, de repente, de mil reais até quinze mil, depende. Defende muito. É, tem orquídea rara que se você oferecer o que você quiser, você não vai levar. A pessoa não vai entregar. Não vai entregar, por exemplo. Que bacana, hein, gente? Legal, hein? Legal. Nós temos o intervalo. Luciano Abreu vai nos deixar. Antes tem sorteio. Ah, verdade. Você quer sortear agora? Vamos nessa. Pode ser. Claro. Vamos lá. Então, nós vamos sortear primeiro os três pares de ingressos para a sessão do Grupo C-Off aqui. Vai ser no sábado, hein, galera? Vamos lá. Nós vamos sortear primeiro os três pares de ingressos e depois um ingresso para o Tardezinha, tá? Então, o primeiro sorteado, deixa eu colocar aqui no aplicativo, foi Rodrigo. Rodrigão. Rodrigo. Parabéns, Rodrigo. Ganhou um par de ingressos. O segundo sorteado, vamos lá. Vamos ver, foi Antonieta Fonseca. Parabéns, Antonieta. Obrigado pela mensagem. E o terceiro convidado para a sessão de cinema nesse sábado foi Alexandre Maciel. Boa, Alexandre. Parabéns. Muito obrigado pela mensagem. Vamos sortear agora o ingresso para o Tardezinha, Paulo? Tardezinha. Lembrando que o Tardezinha é no próximo dia 30, gente. 30 dos 6, começa a meio-dia e vai até às 11 horas da noite. Balada boa, hein? Boa, muita música boa. Quem ganhou foi... Atenção. Olha! Quem? Romário. Romário. Ó, Romário. Ele tá com sorte hoje, hein? Como diria Galvão Bueno? Romário. Com sorte o Romário hoje, hein? Parabéns, hein, Romarão. Vai na balada, meu irmão. Os ingressos têm que ser retirados até às 5 e meia, né, Paulo? É, ó, das 3 até às 5 e meia, hein? Pontualmente. Por favor. Pontualidade britânica nesse programa, por favor, hein? Vamos ao intervalo. Luciano Abreu volta na sexta-feira. Sim, sim. Amanhã é feriado. Ainda. Por mim trabalharíamos, tá? Fique clara a direção. Por mim eu estaria aqui amanhã. Até amanhã, Luciano. Amanhã, gente. Obrigada pela com. Até sexta. Até sexta. Ah, o Paulo vem sozinho. Se ele quiser, tá tudo certo. Deixa comigo. Mas eu sexta-feira tô de volta. Obrigada pela companhia. A gente volta daqui a pouco encerrando a entrevista com o doutor Elias Donato. Até já. Transamérica 11h42. Volta com você. Uma ótima manhã. Fala você que trava nos 90,3. Essa é a Transamérica Poços. Transamérica. Mais música. Transamérica. A sua rádio, onde você estiver. Transamérica. A Drogaria Americana é a rede de farmácias do seu jeito. As promoções não param, hein, gente. Amanhã tem quinta-feira Kids na Drogaria Americana. É no feriadão. Tem a quinta-feira Kids. Você passa por lá e economiza de verdade, tá certo? Nos quatro endereços. Francisco Salles, Remígio Présia, Assis Figueiredo e Avenida João Pinheiro. Drogaria Americana. A rede de farmácias do seu jeito. Hoje com o doutor Elias Donato, médico oftalmologista, falando dos cuidados que nós devemos ter no dia a dia. Coisas básicas, às vezes, acabam passando despercebidas e isso depois traz um transtorno danado. Doutor Elias, existe alguma idade, por exemplo, específica em que a pessoa começa a ter dificuldade para enxergar? A visão dela vai diminuindo ou isso é específico para cada pessoa? Não, na verdade, vamos dar um passeio pelas décadas da vida que fica mais fácil de orientar. Excelente. No nascimento, eu sempre citei, a medicina boa é a medicina preventiva. Quanto mais cedo se diagnosticar algo, melhor. Você imagina, uma criança nasceu, fez o exame, tem um olho com catarata congênita, aquele olho, a visão não vai desenvolver. Se ele for operado logo, a visão desenvolve. Se tiver glaucoma congênita, opera o glaucoma. Se tiver grau muito forte, coloca-se um óculos e vai desenvolvendo a retina da criança. Porque a retina, ela desenvolve dos primeiros seis meses, um ano, até os seis, sete anos de idade. Bom, então, na primeira década, a criança começa a entrar na idade escolar hoje muito cedo. É onde tem problema. Tem que fazer o exame oftalmológico antes de ir para a escola, de qualquer jeito. O ideal é junto com o cartão de vacinação. Olha só que interessante. Isso teria que ser uma lei, na verdade. Tem uma lei no país. Deveria ser. Deveria ser uma lei nacional. Será que isso não está tramitando hoje? Não existe isso no legislativo hoje? Não sei te responder isso. Seria importante isso, doutor Elias? Eu acredito que sim. Mas existem médicos no Brasil e o Conselho Brasileiro de Oftalmologia preocupado com isso. Agora, vamos para a segunda década. A segunda década é dos dez aos vinte anos. É a época de mais demanda visual que as pessoas têm. A época de crescimento, época da puberdade, época que desenvolve o ceratocone. E, ao mesmo tempo, a época que fica o tempo inteiro em cima de celular, computador e videogame. Certo? Não tenho nada contra. Eu acho que tem que ter a sua hora de computador, de celular e de videogame. Porém, tem que ter a hora de vida social. De ir para a escola, de jogar bola, de brincar no parque, de caminhar, de correr, etc. Nessa década, é importantíssimo estar com a visão boa. Porque existe um mau aproveitamento escolar brasileiro, crônico. É um problema de educação, mas é um problema também de visão. Concorda? Dos vinte aos trinta anos, que é a época que as pessoas estão entrando no mercado de trabalho, elas precisam de uma qualidade de visão boa. Então, os exames têm que ser feitos, digamos assim, para todo mundo, em qualquer época da vida. Anual seria o ideal. Se não der, pelo menos a cada dois anos, dependendo do tipo de patologia, de óculos, ou de lente de contato, ou de cirurgia que a pessoa vai fazer. Dos trinta para os quarenta anos, ainda a visão está boa, está em atividade profissional muito séria, etc. E precisa de uma qualidade de visão boa. Dos quarenta para os cinquenta, começa a presbiopia, que é a baixa de visão para perto. A baixa de visão para perto, de repente tem que usar um óculos de perto para leitura, ocasionalmente. Tem cura? Tem. A cirurgia Lazy corrige em parte a cirurgia da presbiopia, a gente tem isso até. Mas é uma cirurgia transitória, não é uma cirurgia definitiva. A partir dos cinquenta, todo mundo já inicia um processo de esclerose do cristalino. O que é isso? É uma catarata disfarçada, que está começando aos cinquenta e pode amadurecer até os sessenta, pode amadurecer às vezes aos quarenta, independendo às vezes de um problema familiar genético, mas pode também ela piorar muito rápido, ou dos sessenta para os setenta, a pessoa já não está enxergando. A cirurgia da catarata, o que é muito engraçado, e eu operei isso durante quarenta anos, é que as pessoas não percebem que estão perdendo a visão. Por que que não percebe? Porque o mundo vai ficando mais fosco e o cérebro acostuma com a perda de visão. E acha que aquele mundo está normal, mas não está normal. O cérebro acompanha isso. O cérebro acompanha, exatamente. Então, o exame oftalmológico tem uma prioridade, uma importância muito grande. E essa baixa de visão, principalmente nas pessoas nessa idade, que já estão perdendo um pouco da rigidez, com cinquenta, com sessenta, com setenta anos, o correto da catarata é operar quanto mais cedo melhor. Porque em centros de oftalmologia avançado, e a gente considera o Instituto Donato um deles, claro, uma cirurgia de catarata hoje, ela com colírio anestésico, em quinze minutos a cirurgia está pronta. O tempo é esse? Em quinze minutos, sem precisar dar ponto, nada. Então, veja bem, é uma cirurgia com equipamento de primeiríssima, com implantes de primeiríssima, com muita segurança. Não vale a pena. Eu até acrescento, se você tem um óculos, está com cinquenta e cinco, sessenta anos, o óculos tem três graus. Para que usar o óculos? Você já tem catarata. Opera a catarata, ou operar a catarata, tira o óculos. Faz as duas coisas ao mesmo tempo. Então, é uma evolução. Aos sessenta anos, cinquenta e cinco, começa já a partir de idade, de degeneração de retina. Chama de degeneração macular senil. Essa é muito séria, porque as pessoas têm que cuidar da retina, quanto mais cedo, melhor. Aí, a gente tem uma série de medicamentos que aplica, uma série de coisas que tem que tomar, laser, etc. E ainda um sistema de low vision, que chama visão subnormal. A visão subnormal, para quem perdeu parte da visão central, que é a degeneração macular, você tem treinamento e lupas que você consegue voltar a ler, entendeu? Então, veja bem, todo esse processo das décadas. Aí, eu posso falar da década de setenta, de oitenta, é a mesma coisa. Muito bem. Olha que explicação. Tivemos uma aula aqui, Chico Azul. Isso aqui foi uma aula no Transa News. Eu tenho um recado para você da DD Minas. Preste muita atenção. Preste só em dedetização. A melhor da cidade é a DD Minas. Você faz um orçamento sem compromisso no 3714-0287. É só ligar e agendar a visita, viu? 99-212-2879. Atendimento a residências, condomínios, empresas de poços de caudas e região. Essa equipe trabalha com produtos de uso autorizado, que não agride o meio ambiente. Vale a pena passar por lá, hein? É DD Minas, é parceira aqui da Transamérica. Olha só, esse bate-papo com o doutor Elias Donato, ele vai continuar na TV Plan. Você que está acompanhando o Transa News pela TV Plan, daqui a pouco, na sequência, tem o Plantão da Tarde. Eu faço o convite para você mudar de plataforma, hein? Saindo do facebook.com.br transapostos para o facebook.com.br tvplanweb. A gente segue no canal 47 e 51.1 em HD, na sequência, com o Plantão da Tarde. Quero agradecer, doutor Elias, muito feliz com a sua presença aqui, esclarecedora a sua participação. Sou eu que agradeço a equipe aqui da Difusora, é isso? Transamérica agora. Transamérica, desculpa. Está no sangue isso. A Difusora nunca vai sair daqui também. Quanto história para contar, né? Ficou na história, né? Sim. Comigo. Mas veja, agradeço imensamente o convite, agradeço a todos os ouvintes aí de Postos de Caldas em toda a região e eu espero ter auxiliado alguma coisa no conhecimento e principalmente na prevenção. Muito, tenho certeza disso. Vamos embora, Chicão. Só lembrando da CVC, as férias estão chegando e junto da CVC você viaja com muita tranquilidade. As ofertas exclusivas, pagamento em até 12 vezes iguais, passagens aéreas, diárias de hotéis, pacotes completos e ingressos. Tudo para você curtir as férias do seu jeito. Segurança, só a CVC oferece. Férias eu mereço. Na CVC eu posso daqui a pouco. Tem Plantão da Tarde. Continue com a gente. Transa News. Transa News. Apoio cultural, bom pastor. Tranquilidade e segurança pra você e sua família. Transa News. Transa News. Transa News.